Depois do Padre Anchieta, o Brasil pode ter um novo santo. Bispos de várias partes do Brasil visitam o Santuário Nossa Senhora da Piedade. E ainda, será que a reforma do Aeroporto Internacional de Confins termina antes da Copa do Mundo? O Horizonte Notícia começa agora. O Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, recebe milhares de fiéis, principalmente durante a quaresma. No último final de semana, ele recebeu uma visita especial. 16 bispos de diferentes partes do país. A maioria dos religiosos é das regiões norte e nordeste do país. Eles estão em Belo Horizonte para participar de um encontro de reflexão e terapia, com duração de duas semanas. O Santuário Nossa Senhora da Piedade foi incluído na programação por sua importância para os católicos de todo o Brasil. É uma ocasião muito interessante, onde um grupo de bispos está participando, refletindo, conhecendo essa abordagem, que a gente já conhece, porque sempre envia seminaristas e padres para um momento de reflexão, descanso e também de terapia. Aqui a natureza fala alto. Nós estamos a quase 2 mil metros de altitude. Estamos convivendo com as nuvens. É uma coisa realmente belíssima e, sobretudo, a piedade do povo. O arcebispo de Olinda foi convidado pelo arcebispo de Belo Horizonte para presidir celebração eucarística na Igreja Nova das Romarias. Dom Valmour Oliveira de Azevedo destacou a importância da visita dos bispos e de milhares de fiéis em preparação para a Semana Santa. A minha mensagem é reforçar o convite que está forte quando em nossos corações, desde o início da quaresma, um esforço de buscar a conversão, de rever a vida e de qualificá-la à luz dos valores do Evangelho como compromisso de fé para que o nosso testemunho possa ajudar o mundo a ser melhor, os corações a buscar a Deus e a fazer investimentos importantes em gestos de fraternidade. Os romeiros não têm dúvidas. Subir a serra é estar mais perto de Deus. Eu sinto ela leve, leve, satisfeita. Aqui é o lugar em que a gente encontra Deus. Se a gente perde ela embaixo, aqui em cima a gente encontra tudo, renova. Para mais um ano a gente voltar novamente. E o Santuário Nossa Senhora da Conceição celebra 100 anos com eventos durante todo o ano. A paróquia representa a presença da fé na região do bairro Lagoinha. Dona Arlete mora no bairro Lagoinha há mais de 25 anos e disse que não consegue imaginar a região sem a presença do Santuário Nossa Senhora da Conceição. Há 25 anos que eu moro no bairro e a Igreja Nossa Senhora da Conceição sempre foi muito querida, muito frequentada. Contente com as ações pastorais, ela não deixa de participar das comemorações do centenário. Está todo mundo animado e querendo fazer aquela grande festa em homenagem à Nossa Senhora. A igreja já vai ser pintada justamente agora para a festa e está todo mundo muito animado, muito feliz. A história do Santuário se confunde com a da capital mineira. A devoção dos habitantes à Imaculada Conceição fez com que a igreja fosse uma das primeiras a serem construídas. As obras se iniciaram em 1914. Quando nós construímos a obra material, os tijolos e toda a beleza que forma o Santuário Nossa Senhora da Conceição nesses 100 anos, nós estamos dizendo, estamos também numa obra espiritual que pessoas em casa, em qualquer lugar que esteja, também pode participar. O devoto de Nossa Senhora da Conceição, de onde estiver com sua oração, é um construtor dessa igreja. No ano em que o Santuário Nossa Senhora da Conceição completa 100 anos, a paróquia está implantando diversas ações e projetos pastorais para aproximar ainda mais a igreja da comunidade. Mais do que uma igreja centrada só na figura dos padres que aqui trabalham, nós temos um colegiado de leigos que estão na responsabilidade de fortalecer a devoção e tornar cada vez mais grandiosa a fé do nosso povo aqui nesse Santuário. O ex-jogador Pelé classificou como caótica a situação dos aeroportos brasileiros. A maior preocupação para Pelé é quanto à estrutura. E essa semana, a presidente Dilma assinou o contrato de concessão do aeroporto de Confins. A concessionária, vencedora do leilão, vai administrar o aeroporto por 30 anos. A última previsão para a conclusão das obras do aeroporto é 30 de abril. Mas por aqui, máquinas, tapumes, operários e poeira. Tudo isso tem incomodado e muito os passageiros. Um caos na minha visão, né? Bem difícil. Achar o banheiro, essas coisas assim. Fui para lá e a porta estava fechada para desembarcar. Toma vergonha. De acordo com a pesquisa realizada pela Proteste, associação de consumidores, divulgada na última semana, o aeroporto de Confins é o sexto pior do mundo. Reflexo da demora na ampliação, falta de conforto e anos sem investimentos. Mas isso pode mudar. Em visita à região metropolitana, no último dia 7, a presidente Dilma Rousseff assunou o contrato de concessão do aeroporto de Confins à iniciativa privada, que tem permissão para administrá-lo por 30 anos. No que nós estamos fazendo aqui hoje, coincide a ascensão econômica de milhões de brasileiros, com a sua demanda por serviço aeroportuário, com a nossa necessidade também de dar um passo além e qualificar cada vez mais a nossa empresa infra-aero, empresa de infraestrutura aeroportuária. De acordo com a concessionária e a infra-aero, grandes mudanças virão a médio e longo prazo. Para a Copa do Mundo, apenas pequenas intervenções estarão prontas, como ampliação do saguão de embarque, novos banheiros, elevadores e escadas rolantes. O Terminal 3 vai ficar pronto até o final, até meados, até a primeira semana de maio, e toda a parte operacional do Terminal 1, que trata dos embarques, desembarques, também ficará pronta. O que eu gostaria de enfatizar é que o aeroporto não tem essa questão da obra terminar e não se fazer mais nada. Isso é uma coisa constante. Como eu disse, nós podemos, vamos dizer assim, tapear as obras de modo que você melhore a operacionalidade sem terminar ela como um todo. Na hora nenhuma nós identificamos erros, o projeto está sendo implementado dentro da melhor condição, a infra-aero está fazendo o gerenciamento da forma adequada, houve um problema de prazo, como falou o presidente da infra-aero, mas não está comprometendo em nenhum lugar a operação, nem para a Copa, nem do aeroporto. Fieis começam a se preparar para a missa da unidade, que este ano acontece no dia 17 de abril, às 9 horas da manhã, no Ginásio do Mineirinho. A celebração reúne todas as comunidades da Arquidiocese de Belo Horizonte e é o momento em que todo o clero renova os votos sacerdotais e concelebra com o arcebispo metropolitano a unidade do povo de Deus em torno do sacramento da Eucaristia. Durante a celebração, há a bênção dos santos olhos, utilizados pelas paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte para a celebração dos sacramentos, batismo, crisma e unção dos enfermos. No mesmo mês em que o Papa Francisco declara Santo Padre Anchieta, começa o processo de beatificação de Madre Teresa de Jesus, freira paulista, que dedicou a vida aos enfermos. A congregação Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, fundada por ela, é a responsável pela criação do Hospital Madre Teresa em Belo Horizonte. A congregação recebeu com surpresa a notícia de que o Papa Francisco reconheceu as virtudes heróicas de Madre Teresa de Jesus Eucarístico. Este é o primeiro passo no processo de beatificação e canonização da freira brasileira. Nós recebemos essa notícia com muita alegria, nós esperávamos mesmo, porque nós já havíamos encaminhado todo o processo, pedindo a canonização, beatificação e depois canonização de nossa Madre. Madre Teresa nasceu em São Paulo em 1901. Seu nome de batismo era Dulce Rodrigues dos Santos. Ainda jovem, manifestou o desejo de se dedicar à vida religiosa. E foi trabalhando para dar mais dignidade e conforto aos doentes, principalmente os mais pobres, que ela fundou a Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, presente hoje em seis estados brasileiros, além de Portugal e Itália. Nossa Madre era uma pessoa muito dinâmica, muito firme, mas muito boa. Então ela tinha muita atenção para os pobres, para os doentes. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história de Madre Teresa, pode fazer uma visita ao hospital, que tem um memorial com alguns pertences que foram da freira. Olha só, são alguns talheres, toalhas, entre outros objetos. Tudo isto para manter acesa a memória da agora venerável, que fundou a Congregação das Irmãs Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Um suposto milagre já foi enviado ao Vaticano para investigação. se for confirmado, é necessária a confirmação de um segundo milagre, para que ela seja canonizada. O Horizonte Notícia fica por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho